O cantor Ovelha, ele foi participar, né, de um programa de televisão. E aí, posso revelar também o apresentador? Claro, gente, quer saber. Claro, desculpa. Então vamos lá. O Ovelha foi participar, Sônia Abrão, do programa do Ratinho. E aí, quem tava lá como convidado? Sérgio Malandro. Eles se estranharam. O Sérgio Malandro fez uma brincadeira de péssimo gosto, que vocês vão saber qual é agora, que o Ovelha gravou aqui pra gente. E aí, nos bastidores, o couro comeu e eles quase saíram na porrada, Sônia Abrão. Ovelha cria da porrada no Sérgio Malandro, Sônia. Ah, tem mais a cara do Ovelha. De parte pra essa, né? Sem você não me verei. Olha, é sucesso. No clube da Sônia Abrão. A gente podia fazer um dia uma tarde brega. Mas o Sérgio Malandro também quebra dedo, viu? O Sérgio Malandro também quebra dedo de apresentadora. Eu não sei o que o diga, é verdade, mas tadinho, ali foi um acidente, na verdade. Ele quebrou meu dedo mesmo, mas faz tempo, graças a Deus, funciona direitinho. Eu sou cartilagem C2. Bom, mas vamos falar sério agora. O programa do Ratinho e o Ratinho nessa história toda. Perdeu o bigode. Coitado do Ratinho, né, Sônia? Ele foi lá, convidou os dois de boa vontade aí. E eles acabaram se estranhando, não é a primeira vez que isso acontece. O Sérgio Malandro já havia feito alguns comentários, né, que foram considerados homofóbicos, que causou uma treta entre eles, mas isso já estaria resolvido. A treta agora, vocês não imaginam nem o porquê que aconteceu. É algo totalmente infantil, mas que pra quem é vítima desse tipo de brincadeira, ainda mais na circunstância, você se arruma todo, toma banho, cheirosinho, vai participar do programa. Aí vem o Sérgio Malandro e faz o que ele fez. Eu ficaria chateado também, Sônia. Vamos ver, né? O Ovelha te deu uma entrevista e ele conta o motivo, é isso? É isso, ele gravou com exclusividade aqui pra gente. Sônia, aliás, mandou um beijão pra você. Vamos nessa. Alô, galera, Ovelha na Linha, tudo bem? Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, meu amor. Cara, falando do que aconteceu comigo, Sérgio Malandro, né, das brincadeiras totalmente fora de controle, dez ou mil, tô lá, todo mundo trocado de roupa, eu, o Nani, o Alex, o Décio, o Sônia Lima, é a patota toda ali. E aí a gente conversou nos bastidores, bateu papo, curtiu, filmou alguma coisa, e aí vai pro programa mesmo. Senta na bancada pra fazer o programa, Sérgio Malandro começou o programa com um talco na mão. Talco? Sabe aquele talco branquelo mesmo, aquele, tome ele talco na cabeça da rapazeta, o programa pau cantando, e ele talco na cabeça do Alex, da Nani, na cabeça da Sônia Lima, ela tava com um guarda-chuvinha de frevo, quase numelou a cabeça dela, e ele veio, tome ele talco no meu cabelo, meu cabelo é muito grande. E aí, bicho, eu falei, toma, irmão, não faz isso, né? Ele falou, e aí, é glu-glu, eu vou fazer, e acabou. Aí o ratinho fala pra ele, Sérgio, no começo do programa, vai tirar o programa, pô, vai acabar com o porra, mas, Sérgio, isso é coisa que se faça. E elas por elas, né, bicho? E eu falei, cara, pode fazer um tipo de brincadeira dessa, cara? Todo mundo trabalhando aqui pra fazer uma coisa bacana, você vem e suja todo mundo. Terminou o programa, vamos lá pro camarinha. Chega no camarinha, eu digo, eu vou falar com esse cara, bicho, pode ter amigo há tantos anos, a gente se ama pra caramba, mas ele me tira do sério. Falei com ele, ele falou, é assim que vai ser, ia, ia, glu-glu, vou sacanear todo mundo, eu vou trazer graxa de sapato pra botar no seu nariz, aí eu bati pra cima do cara, velho. Falei, meu irmão, não faça mais isso não, porque eu vou tirar. Tu vai levar porrada, bicho. Vou te colocar no colo aqui, ele falou, meu irmão, eu luto de jiu-jitsu. Eu falei, eu fiz boxe. Não para nunca, aí eu saí um pouco, né? Fui lá, saí um pouquinho, saí da tuxia, voltei. Aí começou de novo. Aí briga vai, briga vem, briga vai, briga vem. Mas aí vem a coisa de você ficar conscientizado de que briga não leva a nada. Confusão não leva a nada. É, uma pessoa tem que admitir a outra. E aí ele veio, briga, briga, briga. Beijo vai, beijo vem, abraço vai, abraço vem. Terminou a gente se abraçando. Você vai no meu show? Eu digo, não vou. Então você vai no meu? Ele falou, não, não vou não. Aí começou de novo, bicho. Aí começou de novo. Vamos cortar a amizade. Termina, corta pra lá, corta pra cá. E de novo, a gente se abraçou. E ficamos naquela de depois falar, com a cara como a gente é público, né? Obrigado, escutinho por nada. Eu amo você, Soninha. Todo mundo te ama, mas eu amo mais, né, bicho? Boa tarde. Todo dia eu vejo vocês falando e curto muito. Parabéns. Tchau, tchau. Super beijo. A gente também ama você. Amor antigo, né? Mas, olha, vamos ver se realmente vocês fazem as pazes pra valer. A situação pesou aí. Nós vamos discutir isso já, já. Obrigada.